Na minha companhia na coluna Giro Business, CEO da Hering, Thiago Hering. Thiago, bem-vindo ao Giro Business, dada a nossa missão fim, levar conhecimento às pessoas, em especial sobre o setor de confecções. Eu queria levar um pouquinho dos bastidores desse segmento, no sentido de canais de venda, Thiago. Existem os canais tradicionais, com a pandemia, com o isolamento social, cresceu muito os canais digitais e fala-se muito também da multicanalidade, da experiência com base no consumo. Como, na sua visão, está se dando todo este processo e qual é a sua tendência? A digitalização já era um processo bastante veloz e de rápida penetração. Foi ainda mais acelerado com a pandemia. Acho que o ponto de partida é como integrar a jornada digital e física, tirar a fricção do cliente. O cliente não note onde começa e onde termina a jornada. Esse é um primeiro desafio importante. Então, tem o tema de desenho de jornada, de usabilidade, de integração de estoques, de última milha de logística num país com tantos temas de infraestrutura. E, no nosso caso particular, como envolver esse stakeholder terceiro, franqueado, multimarca, na humanidade. Como a gente ressignifica papéis, realinha incentivos e consegue levar a humanidade até o que a gente chama do Brasil profundo. Aumentar ainda mais a penetração do digital, não só nos grandes centros, mas no Brasil profundo. De fato, um desafio bastante grande, né Tiago? Enorme. Fica a torcida do Giro Business para que a Hering e as demais companhias consigam superar esse desafio, escalando e levando produtos de qualidade com bons preços aos nossos brasileiros, aos consumidores. Tiago Hering, CEO da Hering, comigo, durante toda a semana na coluna Giro Business.